Pessoal, vamos falar sobre o governo canadense que está cada vez com mais problemas com as criptomoedas e também o governo brasileiro que está querendo regulamentar esse troço. O desespero dos governos é palpável no ar. Essa notícia foi sugerida por Carlos, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só que coisa. A gente já está falando em vários vídeos aqui, vários dias, sobre a questão toda lá no Canadá, como o governo canadense usou medidas absurdas, totalmente inconstitucionais e agressivas contra uma manifestação pacífica. Isso só mostra o desespero dessa elite socialista mundial que está cada vez mais perdendo força, perdendo o poder de persuasão. Então, no final das contas, eles se agarram ao autoritarismo para fazer valer a sua vontade. E um dos problemas que eles fizeram lá, uma das coisas que eles fizeram lá, que é um absurdo completo, foi congelar as contas de bancos de várias pessoas lá no Canadá. Pessoas que doaram meramente um trocado para o comboio dos caminhoneiros, tiveram contas congeladas por conta dessa visão do governo canadense. E aí, qual foi o problema que eles enfrentaram? Porque eles perceberam que os caminhoneiros continuaram sendo financiados por bitcoin. E tentaram congelar as carteiras dos bitcoins nas corretoras e coisa e tal, mas a gente falou aqui, as corretoras avisaram. Olha só, pedimos aos clientes para tirarem os bitcoins, tirarem as criptomoedas das exchanges. E pronto, armazenem os seus criptoativos em carteiras autocustodiais. São aquelas carteiras que você tem instaladas na sua máquina, tem um monte de carteiras. Se você quiser escolher uma carteira, é só ir lá em bitcoin.org, coloca aqui em português para ficar mais fácil de ler, e escolha a sua carteira. Aí aqui eles mostram um monte de carteiras, cada uma, o lado positivo, o lado negativo, o que tem de positivo, o que tem de ruim. Tem várias carteiras aqui que você pode escolher. Elas tipicamente são carteiras de boa qualidade por aqui. Algumas são carteiras físicas, outras são carteiras para você instalar no micro, outras são carteiras para você instalar no celular. Então você pode escolher aí a carteira que você quer. Mas enfim, se você deixa a sua criptomoeda na exchange, a exchange não tem como evitar. Os próprios donos das exchanges falam, olha só, se chegar uma ordem do governo aqui, a gente tem que cumprir. Não tem como evitar esse tipo de coisa, porque eles são uma empresa. O governo pode simplesmente ir lá, botar um monte de guarda, bater na porta deles e prender todo mundo e obrigar eles a fazerem a coisa. Então não tem como evitar esse tipo de coisa. A única proteção que você tem é trazer os seus recursos que estão na exchange para a sua carteira autocustodial. E olha só, o pessoal lá no Canadá agora está preocupado, está criando uma lei para avisar, está avisando, para as exchanges de criptomoedas não promoverem carteiras autocustodiais. Ou seja, não promoverem essas carteiras que você pode baixar aqui. Por quê? Porque o governo não consegue atingir essas carteiras. É o que eu falo, essa é a verdadeira resistência do Bitcoin. Numa corretora, a corretora existe lá, o governo consegue bater na porta dela e roubar os seus Bitcoins, não tem jeito. Numa carteira sua, meu amigo, o governo só rouba se você quiser entregar para eles o Bitcoin. Se você não quiser, você não entrega. Ah, mas ele pode bater na sua porta e apontar uma arma na sua cabeça e coisa e tal. É, ele pode fazer tudo isso. Mas primeiro que é muito mais difícil ele fazer isso com um milhão de pessoas do que fazer isso com uma única empresa. Governos têm essa lógica, né? Para eles, eles preferem atuar em grandes empresas, em grandes grupos, porque é muito mais fácil. Eles aplicam poder, aplicam força num sentido só e prejudicam um monte de gente. Se eles tiverem que ir na casa de cada pessoa que tem Bitcoin para roubar o Bitcoin daquela pessoa, é muito mais trabalho, dá muito mais custo para eles. É o que eu falo para vocês. Violência custa caro. No final das contas, o governo sabe que uma carteira autocustodial, uma carteira que cada pessoa tem o Bitcoin na carteira dele, é quase impossível de ele conseguir evitar esse tipo de coisa. E bem, isso está dando uma confusão danada lá. Lógico, né? Por enquanto, é só um aviso dos reguladores, mas eles já falaram que talvez eles caminem. No mesmo sentido, já tem uma proposta dessa lá na comunidade europeia, na Europa, de proibir carteiras autocustodiais. Ou seja, você está proibido de ter isso. Aí você pode falar assim, caramba, mas como é que eles vão proibir, né? Você mesmo falou que vai estar uma carteira em cada casa de cada pessoa. Como é que eles vão proibir? Não, não vai ser assim. Eles vão proibir da seguinte maneira. Eles vão nas corretoras grandes e vão falar, olha só, você não tem que dar a opção do usuário transferir aquele dinheiro para uma carteira qualquer. Você só pode transferir para outras carteiras específicas. Então, por exemplo, você pode transferir de uma corretora para outra corretora. Mas, se você criar uma carteira sua e quiser transferir da corretora para a sua carteira, a corretora não pode deixar você fazer isso. Eu não sei nem se isso é tecnicamente viável, mas certamente é nesse sentido que o governo pretende fazer a coisa. E o que vai acontecer nesse sentido? Quando acontecer isso, só vai restar a alternativa de você comprar bitcoins via P2P ou via BISC ou outras corretoras totalmente descentralizadas, que não tem nenhuma base central. E, de fato, o que a gente está vendo é que esse caso lá no Canadá, como a gente falou, ele mostrou de forma clara o caso do Bitcoin, o valor do Bitcoin, que é justamente pelo fato de não ser atingível pelo governo. Quando o governo se torna autoritário, quando o governo toma medidas absurdas e sem lógica, você consegue se proteger com o Bitcoin. Então, esse é um ponto realmente... O valor do Bitcoin é esse, mas é lógico que, ao mesmo tempo, os governos perceberam isso também. Então, os governos também estão apavorados com esse troço, né? Lá na Argentina, com cada vez maior adoção do Bitcoin, eles estão querendo aumentar impostos. E aqui, eles estão falando de impostos de forma geral, tá? Porque o que está acontecendo na visão deles? Eles estão percebendo que o governo está arrecadando menos por conta do Bitcoin. Essa é a espiral de quebra do governo que eu falei que vai acontecer. Cada vez mais pessoas usam o Bitcoin para fugir da inflação. O governo, portanto, arrecada menos. Ele tem que imprimir mais dinheiro para conter as suas despesas, para bancar as suas despesas de pessoal, e coisa e tal, o que eleva a inflação. O fato de elevar a inflação faz com que mais pessoas usem o Bitcoin, fazendo com que o governo precise imprimir ainda mais dinheiro. Então, essa é a espiral que pode levar à quebra do governo. Cada vez mais, porque o governo pode imprimir dinheiro, né? Então, ele nunca vai quebrar porque ele sempre pode imprimir dinheiro. Mas a questão toda é essa. O dinheiro dele vai valer cada vez menos. Vai chegar um ponto que ele vai estar pagando todos os funcionários públicos, todas as empresas contratadas pelo governo, numa moeda que não vale mais nada, porque ninguém mais aceita aquela moeda, porque ela virou um lixo completo devido à inflação. O pessoal só vai estar aceitando o Bitcoin. E aí, é nesse sentido que o governo quebra. Então, aqui no Brasil também, o Banco Central está apressando a regulamentação de criptomoedas, ou seja, esse caso do Canadá. Da mesma forma que alertou nós, indivíduos, da importância do Bitcoin, alertou o governo também da importância de suprimir o Bitcoin. E a gente já falou sobre isso daqui. O Banco Central está querendo tratar criptomoedas como valores imobiliários. É o mesmo movimento que foi feito nos Estados Unidos. Eles estão querendo apresentar um PL, coisa e tal, que seria feito pelo governo para fazer isso daí. É lógico, eles falam aqui que é não uma questão de roubos e fraudes, não sei o que lá, mas a gente sabe que não tem nada a ver com isso. isso aqui é uma lorota completa. Só que, ao mesmo tempo, a comissão lá no Senado aprovou um PL que regulamenta as criptomoedas. E um PL que a gente já falou sobre ele aqui, o PL 3825, que é aquele PL que, dentre várias besteiras aqui, ele diz que criptomoeda é tudo que não constitui moeda de curso legal. Ou seja, o Bitcoin continua fora dessa regulamentação porque o Bitcoin é a moeda de curso legal de El Salvador. Então, ou seja, no final das contas, ela não está abraçada por isso daqui, nessa regulamentação, apenas todas as outras criptomoedas que ainda não foram colocadas como moedas de curso legal em algum país do mundo. De qualquer forma, lembra que a gente já falou sobre esse projeto de lei e basicamente o que ele diz é que é o Banco Central que vai definir como regulamentar e fiscalizar as criptomoedas e coisa e tal. Ele fala um monte de coisa aqui sobre valor nas exchanges e coisa e tal. Mas, no final das contas, a única coisa que tem de efetivo aqui é colocar o Banco Central como o regulador das criptomoedas e o Banco Central já está querendo mesmo regular as criptomoedas. Então, a gente pode ver que o governo está preocupado. Vai querer fechar a porta aí. Se preparem, aprendam a negociar em peer-to-peer, tenham a sua própria carteira, não deixem Bitcoin em exchange. Exchange você pode usar para comprar Bitcoin, para vender Bitcoin, mas nunca deixe dinheiro parado lá. Tenha sempre a sua própria carteira. É muito importante. Se você quer ver, veja aqui no bitcoin.org, escolha a sua carteira conforme o seu interesse, a sua necessidade, o seu risco. E é isso aí. Se preparem. Cada vez mais nós vamos cair nesse caminho. Governos tentando proibir criptomoedas e, com isso, causando a derrota do próprio governo. Cada vez mais aquele ciclo de governo desvalorizando a moeda e Bitcoin tomando conta da economia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti